Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Você nem sequer se lembra De ouvir a voz Deste sofredor Que implora por teu carinho Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes sais São prantos de dor E os olhos caem É porque bem sei Quem é tanto além Não verei jamais Há uma luz em de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo Pra me convencer E provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos E dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo emitir Desta solidão Ou venha logo emitir Desta solidão